Muito obrigada Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como disse e bem a Sra. Secretária Regional, este diploma hoje aqui em discussão tem um enquadramento legal anterior, aliás a Lei de Bases da Economia Social de 2013 impôs a revisão e modernização de toda a legislação do terceiro setor e em consequência dessa legislação foram publicados vários diplomas legais relativos ao setor social e solidário entre os quais o estatuto das IPSS. Essa lei previa e como disse e bem a Sra. Secretária a adaptação e aplicação às regiões autónomas. Essa adaptação foi aprovada neste Parlamento Regional pelo decreto nº 9 barra 2015 e aquilo que determina hoje a apreciação deste diploma é que as instituições tinham os tais 12 meses para adequarem os estatutos ou o disposto de um novo estatuto e o Governo Regional vem prerrogar o prazo em 24 meses. Mas não posso, Sra. Secretária, aproveitando a ocasião da Sra. Secretária estar aqui presente e porque estamos a falar de IPSS, parceiros elementares e fundamentais pelo conjunto de respostas sociais que dispõe no suporte e apoio àqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade econômica e social, porque aliás é o próprio Estado que, através de um compromisso de cooperação entre o setor social e solidário em 2015 e 2016, elencou um conjunto de prioridades onde consta o reforço de compartilhações financeiras para as IPSS, mas, lamentavelmente, Sra. Secretária, essa prioridade por parte do Estado parece não chegar à região autónoma da Madeira. E, por isso, questiono-lhe que diligências tem a sua Secretaria feita desde 2015 junto do Governo Nacional para que haja um reforço de verbas às instituições particulares de solidariedade social. Porquê continuamos a ver negado este apoio por parte do Estado quando sabemos serem verbas necessárias para possibilitar a realização de novos acordos de cooperação e mesmo o reforço de medidas para priorizar as respostas por parte do Estado. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, como já tem sido vindo anunciado, tem existido da parte da minha Secretaria um trabalho no sentido de nós reforçarmos o apoio às nossas instituições. Aquilo que nós fizemos ao longo deste tempo foi, sem dúvida, apostar naquelas áreas que consideramos as mais frágeis, que é o caso da velhice, do envelhecimento, no âmbito do nosso plano regional do envelhecimento ativo. Daí que aumentamos, aumentamos grandemente o apoio no que diz respeito, que aqui não vou anunciar novamente os valores que foram atribuídos, mas aumentamos o apoio ao cuidador, aumentamos o apoio nas ajudas técnicas e nos medicamentos. Enfim, tentamos de alguma forma chegar a todas as famílias, não esquecendo algumas que vivem em algumas situações mais difíceis. Obviamente que, e respondendo já ao Sr. Deputado Coelho, obviamente que isto não é responsabilização. Este é parceria, este é cooperação. Existe um contrato de programa que é constantemente aferido e fiscalizado, até porque o apoio que é dado às instituições é um apoio puro utente. Nós temos os lares, nós temos os centros de dia, nós temos os centros comunitários. E o apoio que é dado é puro utente. É que corresponde sempre a um valor que corresponde a uma despesa e que corresponde se esse centro de dia tem alimentação, se esse centro comunitário não tem alimentação, não tem a refeição incluída. E, portanto, há um valor unitário por utente e isso é devidamente fiscalizado, até como vossas excelências sabem, nós temos os contratos de programa, mas somos muito bem fiscalizados não só a nível nacional, mas também pelo Tribunal de Contas, que fiscaliza todas as despesas que nós fazemos e, sobretudo, estes contratos de programa. Não há aqui qualquer responsabilização. Há maior, há uma cooperação, há um trabalho em conjunto e nós sabemos muito bem, vou-vos dar o exemplo, se nós formos para a Calheta, sabemos muito bem qual é o trabalho que é feito pela Santa Casa, por exemplo, da Misericórdia da Calheta, que faz no apoio do Messoriário, na lavandaria, de quem fala da Santa Casa da Misericórdia da Calheta, do laboral de Santa Cruz e a de Machique, que é um trabalho de proximidade e que faz todo o sentido que esse assim seja, até porque há um maior conhecimento das questões que existem. Aquilo que nós tentamos, desde o orçamento de 2015, relembro, e aqui o Sr. Deputado Vítor Freitas falava do Governo Passos Coelho, o Governo Passos Coelho, Sr. Deputado, se bem se lembra, tivemos mais de 1 milhão e 700 mil euros de reforço no apoio às IPSS. Aliás, nós tomamos posse no dia 20 de Abril, no dia 1 de Maio, o Secretário de Estado de então vem à região e não só trouxe-nos e fizemos um acordo de cooperação com a criação de casas na região, mas tivemos um reforço de 1 milhão e 700 mil euros. Desde então, tem sido pedido reforço para as IPSS. Nós temos um orçamento que todos os anos vamos atualizando, atualizando, mas obviamente que temos que reforçar e temos que ter outro tipo de intervenção. Como sabem, o envelhecimento surge, as demências são cada vez maiores. A atualização dos acordos de cooperação tem de ser feita por um tempo. A atualização, segundo o salário mínimo regional, tem de ser atualizada e tudo isto faz com que nós tenhamos que aumentar o nosso apoio e devo-vos dizer que aquilo que aconteceu em 2016 e 2017 é exatamente o mesmo. Eu respondi diretamente à Sra. Deputada Vânia, devo-lhe dizer que tem sido feito desde o ano de 2016. Pedimos um reforço do orçamento. Não nos foi dado o pedido do reforço. Pedimos a alteração orçamental. Não nos foi autorizada a alteração orçamental. Aliás, como todos conhecem e basta ver, nós tínhamos previsto e faz parte até do programa de governo, aumentar as camas do lar de Santa Isabel. Não o fizemos, não aumentamos o número de camas, porque consideramos que existem localmente espaços que podem muito bem, em vez de estarmos a construir, em vez de fazermos novas camas, podemos fazer acordos de cooperação com as várias instituições que existem no terreno. Não o fizemos. Fizemos as obras que estão neste momento em curso de remodelação do mesmo lar e aquilo que fizemos foi solicitar que essas mesmas verbas fossem despoblizadas para outras áreas. E até o momento não nos foi dado qualquer alteração. Aliás, era bom que os Srs. Deputados soubessem que nesta mesma rúbrica, eu estou a falar de uma rúbrica que tem a ver com subsídios a IPSS, não estou a falar no orçamento em geral da Segurança Social. Na rúbrica que diz respeito aos subsídios a IPSS, os Açores têm mais de 16 milhões do que nós. E os Açores não têm qualquer lar público. Nós temos vários lares públicos. Portanto, aquilo que eu vos digo é, nós temos feito esta insistência, aquilo que pedimos para o reforço para 2017 foi cerca de 5,1 milhões de euros para reforçar as nossas IPSS, porque se nós não temos este reforço, não conseguimos dar mais apoio à nossa população. É preciso que isso se perceba. Aquilo que eu acho estranho, porque não faz qualquer sentido, com uma população idêntica à nossa, é os Açores ter mais de 16 milhões de euros nesta mesma rúbrica. Não estou a falar no orçamento em geral. Sr. Deputado Trancoso, quanto ao prazo, obviamente, qual é o objetivo deste mesmo diploma, e eu fui tão curta da minha primeira intervenção, é que este diploma é precisamente para não cancelar o registro. Se nós acordamos que as instituições não pode ser o registro cancelado, porque senão também não podemos dar o apoio financeiro. E este diploma é precisamente para que esta situação não aconteça. Aquilo que nós estamos a fazer para complementar e para ajudar as instituições é fazer formação. Nós estamos, a nossa equipa da Segurança Social, que faz o acompanhamento às IPSS, estamos a fazer sons de informação e sensibilização para que as pessoas, repare, há determinadas instituições que têm capacidade, que têm e-mails, há outras que são mais pequenas, que têm mais dificuldade para fazer esta mesma adaptação. E o objetivo é precisamente isso que disse, que não aconteça precisamente o cancelamento do registro. Não vai ficar, obviamente, não ficará ninguém de fora, porque dei esta prorrogação.